Música Música O reflexo da imagem em forma de retrato está espalhado por vários centros culturais do Rio de Janeiro durante a quinta edição do Foto Rio, um encontro internacional de fotógrafos para estimular trabalhos históricos e contemporâneos. As obras resgatam o papel de vanguarda da cidade do Rio como referência da fotografia do continente. Nós temos uma belíssima exposição do Zé Caldas no Museu Histórico Nacional. Nós teremos na semana que vem uma belíssima exposição da coleção Francisco Rodrigues da Fundação Joaquim Nabuco de Pernambuco no Museu Nacional de Belas Artes. Nós temos o Centro Cultural Correios com dezenas de exposição, 14 exposições. Nós temos no Centro Cultural da Justiça Federal também 12 exposições com artistas importantes do Quilete de Cláudia Jaguaribe, Rogério Reis, Patrícia Gouveia. O CCBB apresenta a exposição Eu Me Descubro em Muitos, a autorrepresentação na fotografia contemporânea, com 69 obras físicas de 7 artistas brasileiros e 14 estrangeiros. A fotografia proporciona a oportunidade de ter o próprio retrato, o que antes era um privilégio de governantes e da elite da sociedade. A arte evoluiu tanto que hoje é possível registrar com tecnologia a autorrepresentação na busca pelo entendimento do mundo real. Foi isso que a artista carioca Helena Barros mostrou representando várias fases da própria vida. Usando a tecnologia digital, ela permite se realizar como fantasia. Então nós temos, por exemplo, nessa sequência das seis imagens, nós temos uma primeira imagem que ela se representa como Ofélia, quer dizer, com todas as suas angústias, todas as suas fantasias, todos os seus desejos, com todas essas sensações. E depois, ao assumir a sua plena realização adulta, ela se vê cercada pelas lembranças infantis, digamos assim, tentando se encontrar. E ela realmente se encontra, como a gente vê na terceira foto, em que ela está grávida, recebendo a maçã da serpente. E, é claro, a criança nasce. E ela aparece deslumbrosamente representada como a deusa grega, Deméter, que é a greuza da abundância, da fertilidade. Mais adiante, ela aparece ensinando a ler o seu filho, com iluminuras da Idade Média. E, finalmente, ela se representa a ela mesma com o charme e a beleza da mulher de 30 do Balzac. Quer dizer, ela tem, além dessa ideia da autorrepresentação, um diálogo importante com a história da arte. Complementam a mostra uma seleção de cinco vídeos curtos e interativos. Eu Me Descubro em Muitos, a autorrepresentação na fotografia contemporânea fica aberta ao público até o dia 10 de julho, na rua 1º de Março, número 66, primeiro andar, e a entrada é franca. E, finalmente, eu quero curā de um vídeo até o dia 10 de julho, E, finalmente, eu tenho que estudar em Muitos, E, claro, eu tenho que estudar. E,ifying que at Fill100, eам que est venue para um vídeo poder nosul Liquid. Eu tenho que estudar. U, breve, sim, 순cura Survica.